WebSocket é um protocolo de comunicação bidirecional que permite a interação entre um navegador e um servidor web em tempo real. As conexões WebSocket são estabelecidas por meio de um handshake HTTP inicial e são projetadas para serem de longa duração sem a necessidade de um sistema transacional. Isso torna os WebSockets particularmente vantajosos para aplicativos que exijam uma baixa latência ou uma comunicação iniciada pelo servidor, oferecendo assim uma maneira rápida e eficiente para enviar e receber dados. Em resumo, as conexões WebSocket geralmente são iniciadas via JavaScript do lado do cliente. O WSS significa que há uma conexão WebSocket protegida com o TLS, enquanto o WSS indica uma conexão sem criptografia, a mesma lógica do que o HTTP e o HTTPS. Durante o estabelecimento da conexão é realizado um handshake entre o navegador e o servidor, tudo isso via HTTP. Alguns pontos-chave desta conexão do WebSocket. O secWebSocketVersion indica a versão do protocolo WebSocket. Os cabeçalhos Connection e Upgrade sinalizam o início de um handshake no WebSocket. Um valor aleatório em base 64 é enviado no secWebSocketKey, garantindo que cada handshake seja exclusivo. O secWebSocketAccept, na resposta do servidor, é um hash do secWebSocketKey enviado anteriormente, verificando assim a intenção de abrir uma comunicação. Você pode no Linux fazer conexões WebSocket diretamente, utilizando a ferramenta WebSocket. WebSocket. Bom trocadilho. Podendo estabelecer uma conexão, criar um servidor ou testar um man in the middle. Também é possível fazer enumeração de WebSockets e a verificação de possíveis vulnerabilidades utilizando a ferramenta StoS. Essas não são as únicas ferramentas existentes para testar esse tipo de solução WebSocket. Existem várias outras que podem te ajudar a identificar possíveis falhas. E antes de partirmos para as outras opções, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal porque a gente está com uma meta de alcançar os 100 mil inscritos e eu só vou conseguir alcançar esse objetivo com o seu apoio. Então se inscreve aí. A gente tem mais de 650 vídeos sobre segurança da informação e hacking por aqui. Voltando às tools, o Burp Suite pode te ajudar nessa jornada porque ele possui um suporte à comunicação WebSocket e a extensão Sockets Elf, que permitirá que você gerencie as comunicações no próprio Burp. O WSS IP fornece uma interação de usuário para capturar, interceptar, enviar e visualizar todas as comunicações WebSocket e Socket.io. O WSS Ripple é um WebSocket Ripple interativo. Ele fornece uma interface para observar mensagens recebidas de WebSocket e enviar novas com uma estrutura fácil de ser utilizada para automatizar toda essa comunicação. Também existem alguns sites, como por exemplo o WebSocket em .com e a função de WebSocket real-time no Hopscotch para se comunicar usando WebSocket na web. E bem, a gente já viu que o WebSocket não é tão seguro assim e é vulnerável a ataques de Cross-Site WebSocket Hijacking, ou CSWSH, uma técnica em que o atacante mal intencionado sequestra a conexão do WebSocket de um usuário para obter acesso não autorizado a informações confidenciais. Isso pode ocorrer por meio de um ataque de engenharia social, podendo ser feito via e-mail ou por outros meios de comunicação, fazendo com que a vítima acesse um site controlado pelo atacante. O site pode ser projetado para se parecer com um site legítimo, como uma rede social ou algum tipo de e-commerce. Quando o usuário visita um site controlado pelo atacante, o código malicioso é executado no navegador da vítima e inicia uma conexão WebSocket com o servidor. Como o WebSocket não exige autenticação para iniciar uma conexão, o atacante pode facilmente sequestrar a conexão do usuário. Uma vez que o atacante tenha feito esse sequestro da conexão do usuário, ele pode enviar comandos maliciosos para o servidor usando essa mesma conexão WebSocket. Isso permite que o atacante acesse informações possivelmente confidenciais, como cookies, credenciais de login e outros dados do usuário. Porém, nem tudo está perdido e existem formas de proteger e contornar esses tipos de ataques. Porém, antes de partirmos para essa solução, eu te convido a acessar o fundamentos.guianonima.com para aprender as bases de segurança da informação e hacking, com conteúdos essenciais para quem quer se tornar um profissional nesse mercado, como bancos de dados, redes de computadores, programação, sistemas operacionais, metodologias, ferramentas e terminologias de Cyber Security. Acesse e saiba mais. O link também está aqui na descrição. Bem, vamos para soluções do CSWSH que podem ser implementadas no seu sistema ou indicadas para o seu cliente. Por exemplo, usar uma autenticação de usuário para se conectar com o WebSocket. A autenticação do usuário é uma das maneiras mais eficientes de evitar esse tipo de ataque de sequestro. Usar cookies seguros, ou seja, esses cookies só podem ser enviados em comunicações HTTPS e não podem ser acessados pelos scripts e JavaScript. Usar o cabeçalho Origin numa comunicação. Esse é um cabeçalho HTTP que, se usado, pode indicar a origem dessa solicitação e então fazer o comparativo se tudo está certinho como deveria. Eu sou Afonso da Silva e esse é o Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e Hacking. E se você quiser acessar mais materiais como esse, as fontes utilizadas para o desenvolvimento desse vídeo estão aqui na tela. Inclusive, usamos como apoio um material escrito pelo meu amigo Rafael Sintra lá no blog do Guia Anônima. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos. Valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau!